Essas duas primeiras aqui, pode-se tomar gelada, não é isso? É, elas são um grau alcoólico menor, dessa daqui é 19% e dessa é 25%. É de cravo e canela, mel e limão. E aqui o que diferencia uma da outra é a madeira e o tempo que ela fica. Essa fica seis meses no Jequitibá Rosa e um blend no Acinox. Um ano armazenada no Jequitibá Vermelho. Um ano na madeira neutra e está entre as três melhores do Brasil. E essa daqui envelhecida, no Carvalho Francês, um ano e meio. E tem essa edição especial que é a extra prêmio, envelhecida há quatro anos, no Carvalho Francês também. Aí essas aqui é R$ 35,00 cada. R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 45,00, R$ 60,00 e R$ 180,00. Aí a gente com essas duas aqui ganhamos o concurso mundial de cachaça de Bruxelas. Dois anos já consecutivos, 2017 e 2018. Ganhamos ouro e prata. Fomos para expor cachaça em Minas também. Trouxemos ouro e prata, dois anos, 2017 e 2018. Ali estão as medalhas, as premiações. Tudo aqui direto de Alagoas, né? Isso. De Alagoas. Campo Alegre e Alagoas. Campo Alegre e Alagoas. Ganhando aí prêmios. Aqui no Engenho Carasuípe, em Campo Alegre, Alagoas. Filmagem aqui pro pessoal. Cachaça de primeira. Cachaça que foi campeã lá em Bruxelas, fora do Brasil. Tem um conhecido meu, rapaz. Ah, Domingues aqui. Domingues se acabava aqui de ficar degustando cachaça. E ele secava um tonel desse, tranquilo. Sem fazer careta. Marcelo Domingues. Muito legal aqui, pessoal. Muito legal mesmo. Os tonéis ali dentro, aqui, ó. Aqui é a adega onde fica tudo armazenado. O anelzinho aqui. A balança aqui, ó. Como era antigamente. As cadeiras. O trato aqui, puxava. E tem muito mais coisa aqui. Esse tonelzinho aqui. Aqui também tem a Goiabada Cascão. Goiabada Cascão. Café Santa Mônica. Ele sai a 30 reais. Ele é de Minas Gerais. Copos. Um melzinho. Excelente. Mel Boa Vista. Mel de abelha. Cachaça, o que não falta. Tudo aqui na BR-101. A Lagoa. Essas cervejas aqui são produzidas em Maceió. Aqui também tem. Produzidas em Maceió é a cerveja. Produzidas em Maceió, a cerveja. Marginha. 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 Depois esse daqui da época, um banhinho e um caixa, aqueles bem antigos. Engenho Karasuipe, tradição de família. Alagoas, Campo Alegre. O que que tem aqui no engenho? O pessoal olhar. Não sei se chama Maria Fumaça esses aqui. Aqui vai a famosa Maria Fumaça. Isso aí pessoal. Um pouquinho aqui pra vocês. Do engenho Karasuipe. Em Alagoas, na BR-101. Vindo de Natal João Pessoa e Recife, fica depois de São Miguel dos Campos. Valeu, um abraço.